Atenção condutores do Vale do Mucuri, a MG 217 é uma das rodovias da região em que o asfalto em muitos trechos está com problemas na estrutura. O motivo, segundo o Departamento de Estrada de Rodagem de Minas Gerais, seria o excesso de carga em veículos de grande porte. Se a pista for realmente interditada, outras rotas podem aumentar a viagem em até 150 quilômetros. O bueiro de concreto está no quilômetro 30 da MG 217 na cidade de Poté. Segundo informações que chegaram ao DR, o excesso de peso das carretas provocou as rachaduras na pista. As fendas indicam que a situação pode ser grave. O asfalto dá sinais de afundamento. Segundo o engenheiro regional do Departamento de Estradas de Rodagem, uma obra está prestes a começar. Nós já encaminhamos para a nossa gerência da parte de drenais e eles estão avaliando lá a solução mais adequada para esse ponto e também que gere menos impacto para a população, para o usuário. Então a gente está aguardando essa semana e a gente já deve ter uma posição do pessoal da drenais nossa lá na sede em Belo Horizonte. Durante as obras de recuperação do bueiro, o Departamento Estadual de Estradas de Rodagem, o DR, instalou placas de orientação sobre o novo limite de carga na MG 217, como esta aqui, 8 toneladas. O problema é que, segundo informações, estão passando veículos com capacidade de 10 vezes o permitido, ou seja, 80 toneladas. E isso pode causar até interdição total da via e um transtorno sem precedentes aos usuários. Diretor regional do órgão diz que outras placas foram colocadas em cidades vizinhas até ao Flotone para alertar sobre a nova limitação de carga dos veículos. A gente pede aí o pessoal que está vindo na região para transportar de Malacaxeta para aqui para o Flotone, ou vice-versa, de o Flotone para lá, a restrição vai ser, já tem placa indicando de 8 toneladas, entendeu? Aí essas cargas maiores com 40, 50 toneladas vai ter que fazer um desvio. Em caso de uma interdição total da MG 217 por conta da obra de recuperação do bueiro, de acordo com o DR, o desvio pode chegar a 150 quilômetros por rodovias da região. Capelinha seguir para sair em Setubinha, Setubinha sair na 211 lá em Novo Fruzeiro e voltar, Taipé, Taipé, sair na 116. Por enquanto, até a gente iniciar essas obras de recuperação desse ponto. Algumas rodovias no Vale do Mucuri não estão em bom estado de conservação. Entre Taipé e Novo Cruzeiro, os motoristas têm dificuldades em alguns pontos. Você tem condição de andar na estrada dessa, senhor governador? Tem piedade dos moradores da população da região de Taipé e Novo Cruzeiro? Não tem condição de andar na estrada dessa? O Departamento Estadual de Estradas de Rodagem DR iniciou também um pacote de recuperação pontual em algumas rodovias da região. São quatro frentes de serviço. Nós estamos hoje com frente de serviço na MG 211, em trocamento da BR-116, que passa por Taipé e Taipé Novo Cruzeiro. Estamos com outra frente, na própria 217, que pega aqui o trocamento da BR-116, passando por Poté, Malacacheta, logo em seguida, Francis Coplos e também Ladainha. Estamos com frente aqui na MGC 342, que vai de Telflotonto para Freigaspar, Freigaspar, para Ouro Verde e Minas. E estamos iniciando outra frente de serviço, começando a roçada, na MG 409, que vai do entroncamento da BR-116 até Pavão, e logo em seguida a MG 105, que vai de Pavão para Águas Formosas. Então, nós estamos atacando na malha, no mínimo, quatro frentes de serviço, atacando todos os serviços para manutenção e conservação da malha, para garantir um tráfego, a trafegabilidade para o usuário com segurança. Atenção. 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 Obrigado.